Galera, beleza? Manuzos, eu espero que vocês vejam isso, que vamos para o React assistindo a Aura Fire vs Onyx Sports. Então, por gentileza, aquele likezão dá aquele engajamento pra nós, rapaziada, dá aquela força aí. O último jogo que eu postei foi Aura Fire e Evos, foi um jogaço cabuloso, filho. A Aura jogou muito fino, aquela play, a Evos também. Dessa vez, a Aura vai pegando aí a Onyx, os bans, galera, ali temos a Fania, o Claudinho, Kadita, Bea e Valentina, Atlas, Lolita, Esmeraldinha e também Eritelzinha. Então, simbora, né, rapaziada? Vamos dar aquele pulinho de qualidade, tem? Pulinho de qualidade, tem? É isso aí. Então, bora lá, rapaziada. Lembrando que na descrição, galera, você encontra aí nossos grupos abertos para todos. E se possível, me segue lá no arroba.bufla.ml, mano, caso você tenha isso. Isso é pra ficar por dentro, cara. Eu posto todo dia stories de quando tem novos reacts, live ou alguma novidade, ou alguns, enfim. Tá bom? Então tá bom, mano. Tá tudo gravando certinho, tá? Então tá bom. Temos o Balmud, né, rapaziada? De um lado ali, o Akai do outro. E temos o Paquitão, Masha, a Melecinha com Popoi Kupa. Faramon, Matilda, a Yves e Rubizinha. Vou botar um freuzinho nessa madruga da vida, meus deus. A skinzinha do Akai tops demais. Rapaz, me apanharam, hein? Que isso? A Melecinha deu uma judiada ali junto com a Matilda. Ainda com o Balmud, Faramão, pulverizaram o time da Aura Fire. Nesse iniciozinho de game, hein? A Masha já teve que queimar o avançar dela. Ela recuperou uma barra de vida. A Yves tá dando a ultimate dela ali faz duas horas, né? O Paquitão deu uma judiada ali no... O Balmud tá na capa da Gaita, vai sendo finalizada. Foi finalizado o Balmud. O Akai garante a tartaruga para o time da Aura Fire, que volta a respirar na partida. E o Paquitão ainda saiu vivo. Deu base, meu parceiro. Rubizinha de um lado, Matilda do outro. Beleza. Ali a Melecinha troca legal com Popoi Kupa. Popoi Kupa tá com um pouco mais de XP. E o outro, ali o Balmud tá com um pouco mais de XP. Curioso Ali o Balmond meteu uma pressãozinha Bem agressiva pra cima do Akai Mas não deu muito certo O Akai ainda garantiu o head dele, né A Melissinha Pegando aquela visãozinha Melissinha de inspirar Nossa, a Melissinha quando lançou, cara Eu até estava conseguindo utilizar ela Estava curtindo e tal Mas as minhas últimas partidas com ela estão péssimas Nossa, pelo amor de Deus Fala pra tu, hein Teve um dia aí que eu trouxe um react de Filipinas Blacklist alguém, cara E aí teve uma Melissa com o Ash Cara, mas foi um combo top Ali no mid lane O Akai aprontou pra cima do faramão Juntamente com a Eve, né Finalizaram o faranás Aqui no top Tá uma troca de agulhas E flechas A Melissinha terminou ali Voz do Vento O Balmond jogando bem pra frente O Balmond deu aquela puxada na tartaruga Tá todo mundo posicionado A Masha vai chegar um pouquinho atrasado Mas O Akaizão ficou com a tartaruga, mano A Melissinha tá batendo ali Gostoso Deu uma boa regenerada A Rubizinha mede controle Vai sendo finalizada também Não vai conseguir escapar não Popoi culpa geral Bateu bastante na marcha Mas conseguiu sair viva Baby, baby rumble Pesinha posisi dia sebagai Soal PSG laner Udah pasti turunnya dengan Sangat easy didapatkan Profesor dan juga papu Iya, tapi poin pentingnya Disini adalah Vestagernya tidak tersentuh Dan Sans Dia udah tumbang dua kali Alhasil Kalau misalkan kita ngomongin Soal mid laner Yang tugasnya Memang sekarang jadi jantung Dari sebuah tim Mau tidak mau Mereka harus lebih bersabar Dan tidak boleh terpick off Lebih cepat Karena tadi Tidak ada alham Oke Lissan Itu macro play itu bro Lihat Dia dipukul dulu Di thunderclap Dia tau sekarang Jadi gak langsung Diclear minimnya Comendu um pedacinho A pizza aqui Rapaziada Vocês me da licença Eu espero que não faça barulho Pra vocês Mas é bom que fica de SMR Né É fim Melissinha se deu mal Mas Ela se posicionou Muito bem Mano Ao lado Que seu time chegasse E desse sustento Pra ela Fora mão Meteu ultimate E ainda salvou ela E finalizar aí Viu Que isso Jogaram muito Olha Matilda Dá-lhe uma cabeçada Ali na Rubizinha Matilda flechou Pra escapar A Rubi Tá bem miada Levaram a torre Fora montar na caça E Quase que levem Quase 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 O Rubizinha saiu Na capa da guy O Balmude O Balmude Tá com mil De ouro a mais Que o Acaizão A Melissa Tem 4600 E o Popoi Não deu pra mim ver O Balmude Farma muito rápido Difícil acompanhar O Popoi Opa Agora o Balmude Conseguiu garantir A Tartaruga A Onyx Tá com um pouco Mais de fire Metendo um pouco Mais de pressão Acertando Mais as plays A Tartaruga Ipa O Paquitão Se lascou Teve queimar o flash Pra escapar O Faramão Dói aquela Puxada Dele Ordinar 5 minutos A Masha Deu aquela Focada No Popoi Mas a Masha Não conseguiu Aplicar Muito dano Não Ainda teve O Akai Pra protegê-lo Pra proteger O Popoi O Kupo A Masha Tá indo Base Vai ou não Vai Talvez Se a espada Vai O Onyx Tá com um pouquinho De farm A Melissinha Deu uma limpadinha Lá embaixo Comeu a aceitão Vai levando Correu O time Da Onyx Segurou Os Minions Aí Pelo visto Mano Ambos Dos times Vão esperar Abrir uma brecha É porque eu não assisti Eu ia falar Sobre o Balmond A galera Utiliza muito Balmond Lá fora Eu acho Que eu ainda Não vi Nem um time BR usar Mas é porque Eu não assisti Tantas partidas BR não Mas as que eu vi Eu acho que não tinha Balmond Não O Pupo e Kupa Já focou A Matiu Da Rubizinha Puxou Porém Tá todo mundo Na ultimate Do Faramis Aguentaram Bastante O Paquito Foi quase finalizado A Rubi Também O Faramão Faleceu A Rubi Tá miada A Masha Tá focando O Pupo e Kupa Que também Tá miada É Conseguiram Ainda finalizar A Rubizinha O Akai Também faleceu O Paquito Tá por ali Tá miado Olha o Paquito Vai tentando E é Fião Tinha endereço Pra roubar Esse Lord Mas não conseguiu E ficou Com o time Da Onyx Cara nem sei Quem pegou Quem pegou O Blue Mas não foi O Akai Não Parece que foi O Bal Não sou Busca Quanto explodiu Meu pulmão Já limparam o Lord Ainda Seguraram A T2 O Midlane Vai caindo Mas seguraram Cara Tô inteiro Ainda Apesar Que tá Com uma Diferença De farm Boa O time Da Onyx Apesar Começou um pedaço da pizza Eu não sei nem se o som está saindo pra você Peço desculpa, viu, mas E é que tinha demorado, né, mano? Aí fica aqui uma hora parado E tem que comer É só eu me afastar do microfone, né, não? O farm tá bom, o Baumann tá cavalíssimo A Melissa O Akai tá com farm bem atrás do Baumann Viu, bem, bem atrás mesmo Mas de resto até Mas ele tá até consideravelmente equilibrado, mano E a Matilda também tem um olhinho do bom, né? Tô pensando Minha pizza, minha filha Como que eu não vou comer isso aqui? Deixa eu colocar aqui em cima do meu Humidificador, mano Depois eu te incombo, viu? Minha guaga Foi o que ela disse Ai, ai Bora lá, cadê, cadê, cadê? A diferença de farm tá enorme Rapaz, ó, o Akai vai tentar roubar Apanhou horrores da Melissa O Akai acho que vai contestar, não, velho Não vai dar tempo, não É, rapaziada Essa daqui Tá molhando pra aura, hein? A diferença de farm tá bem legal O bom ali pra aura É que o Popoi Kupa tá com farm bom, cara Ele tá com farm bom Aí, vi, né Um herói que bate bem longe Então, talvez dê pra segurar, velho Melecinha jogando fina Batendo gostoso O time ali Não, apesar que tem o mérito do cara Não, o cara jogou muito bem Mas ele teve uns posicionamentos muito bons Lá vem o Lorde O Lorde caminhando pelo top lane Lá embaixo O Paquitão e a Machinha Tão trocando farpas Aí, vizinha já aplicou Slow ali na Melissinha O Lorde dá um tail ali no top lane O Baume tá por ali A Melissinha tá por ali A Melissinha deu um dash pra trás Acabando virando grandes coisas O Lorde já faleceu A Melissinha vai batendo o Paquitão, hein? Ih, rapaz O Paquito quase foi finalizado A Melissinha vai levando o bot lane Levou uma T3 O mid lane tá judiado O top lane tá muito judiado ali Dá pra onde? Será que a única vai tentar forçar mais, mano? Ainda tem o tito Faramis, né? Vão pelo mid lane Ativa Ultimate do Faramis, beleza? A Melissinha vai levando a torre A Melissinha agora vai batendo em geral Com as suas agulhinhas Botando todo mundo de base Vão focando o Nexus e... Rapaz... É, eu tava até procurando a Melissinha ali Naquele bolo Não, teve o que fazer, não GG, meus parceiros Então bora pra outro game Que essa daqui foi até considerável Um GG Easy aí Por parte da Onik, hein? Eita A rapaziada voltando Bora lá Na hora que eu ouvi Falei Ô mulher Vou gravar o vídeo aqui Aí ela me chamou A gente começou a ter ataque de riso Ai, que atapimba Bora lá, velho Os bons, galera O One One Cai Juliano Aí ali O Black Dragon A Valentina Fane Fane Cadita Masha Belezinha, belezinha Bateram os olhos aí Então vamo Vamo Bora Bora lá Aí ó Temos o Bucketum Da massa Na Jungle Temos ali Aura Fire Lá com seu Weimonzão novamente Olha o Atlas Deu aquela grudada Ali no faramão Chegou o Weimon Lolitinha O Atlasão Com essa lindíssima skin Flechou Cara, que skin bonito, hein? Rapaz Olha o Atlas Ih, o Atlas Tá miadíssimo Vai de base Vapo Foi finalizado O showzinho ainda Tava pra ali, ó Aura Fire, né? Que Tá com o showzinho No XP agora Acabei de comer Minha pizza Deixa eu tirar O caroço Tá aceitando aqui Ai, catapimba A Befa Armando douradinha Ali na snipada Suavona, fi Cara, essa skin do Atlas É muito bonita, né? Nossa, o Paquete Se deu mal demais ali Tomou Weimon Tomou Farambe Tomou tudo Foi de base Aí ainda foi junto Rapaz Aura Fire começou Quente, fi Aura Fire puxa Ali a tartaruguinha O Weimon Foi ali No blowzinho dele Ó Provavelmente Pra Pra dar uma regenerada, né? Olha lá Ele regenerou O HP A mana E pra queimar E pra queimar Um tempinho Pra dar tempo De nascer Pra voltar O caçar dele A gameplay Tava meio perdida Ali pra onde Naquela tartaruguinha O Atlasão Não quis nem saber Foi lá No top lane dele Que no caso É o bot lane Da aura E levaram A milicinha O Faramão Se dando mal Ali Está sendo alvejado Novamente Não deu certo No Olha Mas saiu bem Ali o Farames Farames não O Atlas, né? O Farames Deu um dano bom No Atlas Uma boa jogada, mano Boa jogada Teve boa intenção Do Atlas Teve boa intenção Da Lolita Mas acabou Saindo elas Por elas O Paquito Deu uma judiada Ali na lata Da Lolitinha Rapaz Olha o Paquito Uh O Atlas Junto com o Paquito Deram Uns tapas Ali no Farames Mas não o suficiente Para finalizá-lo Ele foi base O Chozinho Está tirando uma onda Com a Esmeraldinha Lá em cima E o Weyman Jogando bem Fazia três participações De kill Aura Fire Que já utilizou O Weyman Em outras ocasiões Mais recente Eu postei aqui No canal Contraê-los Mas já utilizou O Weyman Um tempos atrás E curioso, né? Na outra vez Eu não lembro Se ganhou, cara Assim, semanas atrás Mas contra Evos O Weyman Desempionou até legal O Showzinho Meteu a play Para cima Da Esmeralda Bateu muito bem E vai sendo finalizado Não, não foi finalizada A Esmeralda A Esmeralda Debaixo da torre, né, galera? Acaba tendo... Nossa, olha que legal A propaganda ali Do Head Shoulders É legal, né? Curioso O que é Head Shoulders? Não é shampoo? Sei lá, coisa do tipo Eu acho que é Eu lembro de passar Essa propaganda na TV Mano, é, mano Ah, a propagandinha Do Galaxy Essa do Galaxy Sempre teve Mas enfim A Esmeralda Debaixo da torre Acaba tancando mais Acabou não finalizando ela Mas acabou aí Que mais uma Tartaruga Fica com a Aura Fire Olha o dano Que o Weyman Deu ali Para cima do Pactão Se o Weyman Forga no game É chato, viu? Ele fica com Um meio de game Bem, bem legal, mano O Weyman Já tá com 3 300 farm 2 700 do Pactão O Pactão Que só tem ataque de caça Meia bota Já o Weyman Ele tá com penetração Qual que é o problema Do Weyman Eu já comprei aqui Mais barato, né? Beleza O Atlas Tá ali Rapaz A Loli tinha Match Ultimate Flow E Match Ultimate Com Flash Mas o Watla Tava bem posicionado Ali no secreto Fih E Deu um sustento Para a Bea Porém A Bea acabou Errando um time Ali de jogo Ia tentar finalizar O Foranus E o Foranus Ainda tava com o teammate Dele E ele ficou Tranquilaço, mano Ih, rapá Ai, pra piorar O time da Aura Ele subiu rapidamente Ao midlane Onde estava rolando Uma treta Entre Paquito E Eamon Estavam Estavam numa luta Frenética Porém Deu ruim o Pactão Velho É, cara 6 mil A diferença Tá boa Aí pro time da Aura Showzinho Vai levando a torre Olha lá Lolitinha Armou a ult O show Gastou a ult Também Watlazão Tava usando A sua 2 No momento Vai nascendo Mais uma tartaruga Ali O time da Aura Já tá com farm Legal, hein O time da Aura Tá batuta Eu, apesar, né De dar a Aura Desempenho legal Com o Eamon Eu não gosto do Eamon, cara Obviamente Pra quem joga solo Duotrio É uma outra realidade De quem joga PT Em alto nível, né, galera Nossa Explodiram ali A A Lolitinha Muito rápido Ela tava meio isoladinha Ela foi finalizada Olha o Atlasão Voando Tentando dar aquela Focada ali No Eamon O Eamon vai fazendo Vai fazendo Vai fazendo Mas não conseguiu O Paquito roubou O Paquito Além de ter roubado A tartaruga O Eamon Usou o ultimate Dele no Atlas E o Atlas Mal e mal Tomou dano A Bea Deu um capa Ali na Lolitinha Nossa Que do Atlas É muito bonita Mesmo A Lolitinha Vendo invisível Que do E aí Esse é o oficial livro O Paquitão fechou ali o rugido Essa partida aqui Teve até alguns conflitos Mas está um pouco mais morna O time da hora Deu uma boa dominadinha O time da hora que vai evitando conflitos Tentando farmar como dá Nasceu o Lordzinho E aí Esmerodinho vai puxar o top lá O Showzinho já apanhou um bocadinho ali A Lolitinha já queimou o ultimate dela Olha o Atlas sendo focado O Atlas ainda conseguiu usar o ultimate dele Aí o Firearms deu o ultimate dele também Olha o Weimon O Weimon já levou uma O Weimon vai cacetando juntamente com a Melissa Que pulverizou os inimigos Deu o melhor para o time da hora O Faramão né rapaziada O Faramão está O time da hora todo mundo está jogando muito bem Mas o Faramis ele dá um Um sustain muito grande contra o Atlas Porque o Atlas é basicamente Um tanque inicializador Ele inicia e meio que né E aí o Faramis O ultimate do Faramis dura uma eternidade E aí o Atlassão está passando mal cara Pausaram o game velho Eu vou cortar aqui rapaziada Aí voltamos Cortou uns minutinhos A Melissinha A Melissinha tomou um snipada O Lord vai sendo limpo aí pela Onyx de maneira bem de boa né Mas a Onyx tem a Beazinha Tem aí Vamos ver A Beazinha tem 7.500 Contra 8.600 Da Melissinha O Eima tomou 8.800 Contra 6.300 É uma diferença bem grande De um jogo para o outro A Melissinha A Melissinha não A Os mid né 6.700 Contra 6.600 Tá na casa do mil e pouco Olha lá O ultimate do Eima Não aplicou Opa Olha lá Mas tá vendo O Atlas Por mais que o Atlas Pegue os caras Os caras acabam que Tendo muito sustento Na ultimate do Faramis Né velho Mas olha a Bea Batendo em rapaz Mas olha a Melissinha Batendo também Meu parceiro O Atlas O Atlas fez boas plays Mas aí o Faramis Acaba com o Atlas O Eima pelo que eu tô vendo Ele tá dando mais dano Nas habilidades mesmo Na A1 Nos ataques básicos O ultimate dele Não tá dando tanto dano É mais nesses ataques Que tão muito bons Usei ele esses dias Eu até ganhei Teve um início de jogo Bem ruim Um meio de jogo Bem forte E aí no meio de jogo A gente ganhou a partida Achei ele legal Tal Mas ah Não sei Ele precisa ganhar Uma skinzinha legal Aí pra dar um Um ânimo nele Né Dá pra fazer Babsaki Ele é Dá pra fazer Muita skin legal Pra ele também Né Estilão ghost Assim Dá pra meter Muita skin Mas Já fez o Lord Time da Aura Diferente forma É bem grande Não tem muito O que fazer O time da Aura Que não A não ser Tentar segurar Aí o máximo Para equilibrar A partidinha Eu ia falar Que a Esmeraldinha Tá bem de boa Na partida Né cara Não matou Não faleceu Limpou a lane De boa Ela avançou a lane Lá Ali o showzinho Perdeu O imortal Mas olha lá O Atlas pega os caras Mas o Faramis Dá o sustento E olha a Lolita A Lolita meteu Um flash ult A Melecinha Vai moendo O Nexos E não segura Cara Um GG bem easy Agora pro time da Aura Belezinha Então simbora rapaziada Aí rapaziada Os bans Wanwan A Kaia A Nathzinha O Balmond Aí finalizaram Os bans ali Com o Eamon E o Lingueta Aí Kadita Os bans foram Inicialmente Né A Kaditinha A Fane O Faramis Aí teve a Wan A Kaia A Nath Aí Esmeralda Balmond Os três primeiros Picks Muito bons A Carcaça do bichinho Aí tá ajudiada É o Sans Tá ajudiada A Carcaça do garoto Mas tá bom Enfim Bora pra play logo Bora lá O terceiro E último Conflito De hoje Entre Aura E a Unic Ó Lança Lança Com a skinzinha Do dragãozinho Nossa O Coisa O Nathan Jungle Rapaziada Batuta Tem Temos ali Temos ali Um Wuzong Na lane Do ouro Contra A Beazinha Ali embaixo Temos o Pactão Da Massa O time da Unic Tem ali Um Poveuzão Um showzinho Na rotação A Valentina O Lancelote O Lance Que já pegou O que eu Ali em cima Da Valentina Temos aí Vizinha Matilda Legal Aura Fire Aura Fire Ela Há anos Já faz aí Já faz Sei lá Uns 3 anos Na verdade Que a Aura Joga muito bem Ela sempre desempenha Ela inova muito bem Ela até chega Junto Ali nas competições Acaba não ganhando As principais Mas a Aura É muito legal A Aura Ela tem um desempenho É gostoso Assistir A Aura Jogar Tá ligado Muito legal Esse skin do Ozong É demais O Ozong É um baita Num personagem A gente para Pra pensar Se o ML Tem uns personagens Que são muito Acima da média Todos aí Matilda Todos Todos são insano Não tem um Que você falar É um herói Meta Todos tem uma Gameplay Muito louca Insana Esses 10 personagens São muito loucos E esse diferencial do ML É embaçado Né? Lógico Tem quem goste Tem quem não goste Mas é São personagens Gameplay rápida Muito insana Tá ligado O time da Aura Não vai Contestar Essa tartaruga O Lancelot Vai lá E garante De boas O Nathan O Nathanzinho Partiu ali Dá uma Uma farmada Ali por cima O Show Pega a visão Dele É Esse skin de dragão Do lance Eu não achei zoada Mas eu achei ela Bem simplinha Eu acho que até Uma estrela dele É mais legal Aquele de vampirinha Aquela lá É bem massa O cara Matildinha Bem isoladinha Será que vão virar Nela O Zonk Tá ali Com o Petrificar Opa Errou ali O O que ia Tentar o Showzinho Enfim Não sei se ele ia Meter o Flash Com a 1 E depois Tentar o tal Ou ele ia Meter um Freestyle Eu não sei Mas deu Tudo errado E ele queimou o Flash A toa No final das contas Lá embaixo O Nathan E o Paquito Estão tentando Aprontar alguma coisa O Poveuzão Vai cacetando Olha como judiu O Poveuzão É O Poveuz Botou o Nathan Para correr Botou o Paquito Para correr também Ele falou Aqui não Me respeite Ih rapaz O time da Unique Vai roubando Ali o Bluezinho Do Nathan E vai roubar De boa Meteu ali O Robes O Nathan Tãozinho Sem o Blow É chatinho Lá vai o time da hora Tentando aprontar Para cima Da Bé Mas a Bé Tá de boa A Bé Tá tranquilaça Ela limpa A lane ali Tranquila Ainda deu um dano Na Matilda Os times Siscam Siscam Mas estão de boa O Lance Trocou ali Com o Paquetão Ainda tem o Poveuz O Paquetão Fechou uma chat Sanguinária O Coro Tá comendo Lá vem o Nathan Mas não Não conseguiu Pegar O Nathan Até deu um daninho Bom ali no show Mas tá inteiraço O time da Unique Tirando o showzinho Que é o tanque Tá meio miado O time tá inteiro O time da Aura Tá bem meio miado O Nathan Precisa aí De pelo menos Uns dois itens Pra começar A dar uma bagunça Nossa O Lance Tentou aprontar Uma graça Ali pra cima Do Nathan O Nathan Com muita mobilidade Conseguiu desviar De tudo O Lance A partida tá bem amarrada Não diria nem Que o Lance Tá com um super destaque Melhor que o Nathan Não Tá um pouco melhor Ali garantindo objetivos Com mais Domínio Ele tem Uns 500 De farm Ele é mais Que o Nathan Mas o time da Aura Tá sabendo Cadenciar legal Viu Por enquanto Vamos ver O quanto eles Aguentam O time da Aura Vai segurando Bitlane Por enquanto As torres Estão inteiras O Nathan Vai Vai garantindo Seu próprio Blue Beleza Diferença de farm Legal Pro time da Unique Uma diferencinha Boa Parece que vai cair Na primeira torre Agora Não O Zong Ainda segura O time da Unique Vai levar O midlane Ali O Paquetão Sobe Pra tentar Segurar O mid Vai segurando Ativa Invisibilidade O time da Unique Vai com tudo No top lane Da Aura Vão focar O Zong Como é que é Opa A Matilda Deu ali Uma Utilizada Em suas habilidades O Zong Também Tacou a 3 Pra trás Saiu de boa Olha o Paquetão Que apronta Sozinho Rapaz O Paqueto Sozinho Judiou da carcaça Olha O que apronta Agora o time da Aura Velho Pulverizaram O Poveus O Poveus Tá de pé ainda Não é bagunça Não Calma 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 Que é o Poveus Isso é louco O bicho é roubado Pouco Olha o que faz A Béia Nossa mãe do céu A Béia É um bonequinho Equiprado Que que é isso Cara Aí vizinha Abriu a Abriu ali A outra dimensão Mano E não quis nem saber O time da Unique Velho Não quis nem saber A Béia só deu uma nela Nossa Falando em outra dimensão Cara Dá pra fazer Uma skin Do Saga Pra ir vizinha Se trabalhar direitinho Quem sabe A gente vai ter Aquela colaboração Do Caboleiro do Zodíaco Mês que vem Parando pra pensar Futuramente Dá pra fazer Mano Dá pra fazer Uma skin Do Saga Pra ir O Saga Abrindo os braços Falando outra dimensão Cara É outra dimensão Nem lembro Do golpe Enfim Envolve E dimensão Nossa Foi pulverizado A Matildinha A Eve Meteu o ultimate A Valentina Meteu o ultimate Da Eve O time da Aura Agora vem sendo Vem como eu posso dizer Vem sendo amassado E perdendo a rédea Da partida As rédeas O time da Onyx Pegou um farm Brabo E aquela E aquela teamfight Lá parecia Que ia dar bom Pra Aura Mano Só que aí Eles queimaram Muito recurso No Poveus E o Poveus Demorou a falecer Mano E além dele ter Demorado a falecer Ele deu muito dano E aí Lascou Né cara Cara O Onyx tá Fala pra tu O Onyx tá Nojento Essa temporada Fala pra tu A Valentina Abriu o ultimate Da Eve Vão levando A T2 O Nathan Vai batendo Ali É fio O Dano Não entra Da Aura Não viu A Bela Levou Mais uma torre Vai restando As T3 Aí pro time Da Aura O Paquito Ainda Avançou Um pouquinho Além Ele vai sendo Cercado O Showzinho Vai focando Ele É Deu ruim Ih rapaz Mas ainda tá de pé Olha a snipada Tem Beia pelona A Beia Tá jogando O fino Do fino Do fino Do fino Mano Rapaz O cara tá dando Como eu posso dizer Tá dando Uma esbagaçada De Beia Né velho A Beia é um bonequinho Doente Né mano Pelo amor de Deus Que boneco Gameplay da Beia Legal demais Né velho Muito louca Gameplay da Beia Essa O Lorde vai ficando Com o time da única Ali tranquilão F Fala pra tu Na teoria Cara Dá até pra entender Esse time da Aura Tá ligado Na teoria O time da Aura Tá bem montado É que o time da Aura Que tá jogando melhor Nossa Olha o farm Da Beia Pelo amor de Deus A Beia Tem nove mil De farm Rapaziada Enquanto o Blackão Tem seis mil Enquanto o Nate Tem cinco setecentos Vixi O farm Tá muito atrás Sei não Se vai segurar Esse Lorde aí Porque olha A Avis Só tem Quatro e duzentos De ouro Mano Quanto a Valentina Tem seis mil Pouco Vixi A Avisinha Não fechou Nem o Slow Ainda Ih rapaz Sei não Lá vem a Lorde Pelo midlane O Poe Deus pode fazer Aquela fronte Cabulosa A Beiazinha Vai Uma snipada Dá-lhe Duas Três Quatro Cinco Levou Uma T3 Beleza Pelo menos Ninguém faleceu Da aura Né Nossa A Beia Deu-lhe uma snipada Na boca da Ivy Véio Quase deu Insta kill Véio Olha a Beia Judiando da torre Só snipada Vai cair na torre Mais uma Cai Caiu Já levou Muita torre O time da Onyx O Lancelote Ali Deu umas Boas Pererecadas É O time da aura Se lascou Gigante Nossa Mas se lascou Demais A diferença de farm É É 11 minutos de game 11 mil De farm Rapaziada Pelo amor de Deus Na teoria O time da aura Tava legal Tava bonito Tinha um plano de jogo Mas mano Lascou demais Olha o paquito Batendo Show Show Nem dan Toma Esse arm É tão grande Né mano A discrepância De itens É tão grande Que cara O dan Nem entra Ainda vai forçar Mais uma T3 Nossa Cara O Nathan Quase Tomou Quase Tomou Insta kill Também Da Snipe Da Bé Nossa Cara A Bé Acabou Não Todo mundo Acabou com o jogo Todo mundo Não tem um ali Que não Lógico né Cada um Na sua função Visualmente falando A Bé É o destaque Querendo ou não Mas todo mundo Jogou fino Triste Ficou até Meio triste Porque eu queria Ver um pouco Mais do Aemon Tá ligado Eu queria Que Do Aemon Não Do Nathan Eu queria Que o Nathan Brilhasse um pouquinho Mais Mas 13 minutos De puro nada Tá ligado Cara Fala pra tu Acho que Tirando o Paquito Que ainda tentou Umas graças Ainda avançou Umas lane Ninguém fez nada O time da hora Foi moído Nossa Que tristeza Meu Deus Cara Agora é Lord Aprimorado Pois é Pelo Nem Não 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 Já caiu As torres Tudo Que diferença Faz Coitadinho Da aura Aquele cara Ali Não é Asiático Não Esse God Acho Acho que Vai pro GG Tá Frisando O mid Pra avançar As lanes Junto Aí o lance Avançou Ali O bot Da aura Tá Vindo Supermin De todos Os lados Será que Vai partir Pro GG O Paquito Foi quase Finalizado Mas Tá esperto Flechou O dragão Foi Pulverizado Na velocidade Da lua Tô entendendo É nada O Nathan Ainda levou Ali O Nathan Ainda levou Um Levou Dois Mas não dá Né cara GG Isaço É Três partidas Com o GG Easy Né galera Não teve Não teve Muita Muito confronto Nas partidas Não Foram GG Easy 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 Beleza Então é isso aí Galera Espero que tenham Curtido Foram Partidas Ok Né velho Belezinha Então até a próxima E é nóis Valeu